Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fundo nosso Nossos momentos, sempre me darei Agora é hora de recomeçar o foco, esse não morro Lembro que chorei por você Lembro que só me fiz sofrer E ainda me se arrepender Quem tá no toque é ele Papu, 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 papu Quem tá no toque é ele Me diga quem vai levar com os bebês Todo dia vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Quem vai levar com os bebês todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, lembro que chorei por você Lembro que só me fiz sofrer O maior vai se arrepender Então, antes de me diga Me diga quem vai levar com os bebês todo dia Vai sentir saudade da minha companhia E aí, então Papu, papu, papu Papu, papu Papu, papu Papu, papu Papu, papu Papu, papu Papu, papu, papu Papu, papu, papu Papu, 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 papu Obrigado.